Olá meus amigos estamos aqui em mais um vídeo agora com a oficina de clipes musicais no outro vídeo eu expliquei na oficina de clipes de cenas várias formas de você trabalhar alguma iniciação sobre edição de vídeo e mostrei como fazer clipes com cenas de teatro com cenas de filmes um pouquinho de como fazer um trailer de um filme então você pode assistir os dois vídeos para você compor um pouco mais dentro da ideia nesse vídeo nós vamos falar sobre a edição de clipes musicais então eu parto de uma música uma música qualquer a música que você gosta música que você escolher você vai trabalhar para criar um clipe musical ok os clipes musicais que eu vou mostrar aqui vão ser clipes que vão desde 300 visualizações 6 mil visualizações até um número que eu vou deixar de surpresa para vocês um dos vídeos atinge um número sim eu diria estratosférico número que envolve a população do planeta terra né vamos mostrar daqui a pouco tá bom então vou mostrar esses vídeos como exemplos independente do gosto musical independente da daquilo que você gosta sertanejo popular é música internacional pop não importa né nós temos músicas clássicas basta você dar uma procurada no youtube naquele tipo de música que você gosta você vai ver clipes musicais com números da casa de 100 milhões 200 milhões de visualizações ok isso fácil né então a minha ideia é com essa oficina estimular para que você comece a fazer clipes de músicas no primeiro momento você pega uma música usa o programa que você tiver aquele programa de edição que você tem acesso pode ser com o seu celular com o seu tablet com o seu computador não importa importante é que você comece a criar seu clipe musical tá bom eu vou mostrar alguns aqui para vocês para gente começar depois eu vou dar uma ideia de um clipe musical de uma música de um amigo meu que eu gravei o show dele então eu fiz um clipe dessa música com as imagens do show e depois eu vou mostrar se eu fosse pegar essa música o refrão dela como eu poderia construir é um clipe musical com ele tudo bem vamos começar então para dar início eu vou mostrar aqui para vocês o canal biscoito fino que é um canal de clipes musicais dos artistas então vamos começar aqui com esse clipe que eu escolhi aqui da adriana calcanhoto veja ele tem 6.585 visualizações nessa data né que eu tô mostrando para vocês ele foi postado em janeiro de 2022 então vídeo novo é um vídeo recente então tá aqui o biscoito fino tem 792 mil inscritos nessa data que eu tô postando esse vídeo para vocês né então vamos assistir um pouquinho só para ver o que foi fechado nesse caso é um vídeo que vai ele foi gravado dentro de um de um espaço né numa apresentação do show da adriana calcanhoto a música lá 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 é o vídeo oficial dela e observa que começa com planos detalhes das mãos alguns desfocados e aí vai abrindo um plano geral para mostrar que tem plateia um detalhe aqui desse plano né no caso se eu fosse gravar o enquadramento da adriana é um enquadramento maior eles começam eles usam várias vezes aqui o enquadramento dela que para mim para o meu gosto musical de clipe no caso ele tá a um ele tá entre um geral e um americano aberto vamos dizer assim né só para como aqui é uma oficina para você entender ter um teto maior acima da cabeça dela é um enquadramento um tanto indefinido para até para os padrões de cinema mas é a liberdade artística que tá valendo para quem gravou não estou criticando não estou dizendo para que você aprenda no caso se você encostasse mais esse enquadramento na cabeça dela e deixasse na altura do umbigo seria um plano americano se você coloca mais próximo do peito dela seria o enquadramento do americano fechado e aí você vem para um close e para um big close um plano detalhe de um olho de uma boca de uma mão como mostrou ali as palmas das mãos tá então um plano detalhe seriam aquelas mãos batendo palmas por exemplo então vamos assistir um pouquinho eu vou comentando mais sobre os enquadramentos isso que eles estão fazendo é uma pan horizontal está tendendo movimento de câmera na horizontal e tem também a panorâmica vertical a pan vertical porque eu estou falando isso porque você pode pegar o seu celular e começar a fazer esses enquadramentos a brincar com isso com o seu celular caminhando com o celular ou fazendo um movimento uma pan horizontal se você vai caminhar com o celular já é um movimento de traveling é um movimento em cima de um trilho mas você hoje consegue fazer isso na mão e tem uns Stead Cams que são aqueles até portáteis que você coloca o seu celular e caminha com eles também ele dá uma estabilidade não fica balançando tá bom então vamos ver o que mais que temos aqui entre o ar e areia entre o borde a beira onde a onda balança contra o que margeia lá entre o ar e areia fizeram um movimento de traveling contrário agora eles foram e agora estão voltando né com esse movimento de traveling no sentido contrário né que a gente fala da direita para a esquerda entre o borde a beira onde a onda balança contra o que margeia lá 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 plano detalhe uma câmera tá ali pegando um detalhe do instrumento musical e volta para o plano geral esse enquadramento dela que eu falei eles não trabalharam com o enquadramento fechado dela um plano americano no mesmo enquadramento que usaram de outros artistas o dela tá bem aberto talvez por ela dançar talvez para querer mostrar o figurino dela ou por opção da própria artista né não sabemos só comentando que eu não vi ainda um enquadramento mais fechado dela Pronto, eu pedi, tá aí o enquadramento mais fechadinho, plano americano, um pouquinho de teto na cabeça dela e próximo do umbigo ali, né, então eles estão começando a variar esse enquadramento dela, até na própria câmera que tá ali fazendo o movimento de traveling, eles fizeram alguma aproximação de zoom. Você pode fazer isso com a câmera, você pode fazer isso digitalmente, se você gravar com uma boa qualidade, você, um 4K hoje, que a maioria dos celulares já tem, ou mesmo no Full HD para a internet, você consegue fazer um movimento nessa aproximação digital, depois na edição do vídeo. Bom, usamos esse vídeo para mostrar um pouquinho, falar um pouquinho sobre os enquadramentos, falar um pouquinho sobre o que você pode construir num show, um show de música, alguém vai tocar, você vai num barzinho, tem lá uma roda de samba ou tem um show que tá acontecendo, fazendo, você pode fazer esse tipo de gravação com mais de um celular, inclusive, no caso com várias câmeras, se você é mais profissional, eu tô dando aqui uma base para você, para alimentar as suas ideias, né, e aí você pode gravar. Se você tem a música, por ser um clipe musical, o que que acontece? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Você grava várias vezes a mesma música. Então, diferente desse aqui, que é um show, que eu mostrei um show, né, no caso, esse show está acontecendo, tem plateia, e aí você vai, coloca várias câmeras e grava de uma vez. Mas você pode fazer isso com um clipe musical, com uma banda, com um cantor, com um instrumentista, né, vamos fazer um clipe de uma música instrumental, e você vai colocar essa música tocando, e aí sim você vai gravar várias vezes. Grava de um ângulo, depois você grava de outro ângulo, imagine que você vai fazer com um celular só. E aí, nós vamos falar aqui hoje sobre a concepção. Qual é a tua ideia para construir o teu clipe? É importante que antes de sair gravando, você discuta com o artista, com a banda, com a produção, com a direção, o que é que você vai fazer? O que é que você vai gravar? Qual é a história que você quer contar com esse clipe? Esse que eu mostrei agora foi para fazer uma abertura para mostrar uma gravação de um show. Vai ser o mesmo que nós vamos fazer, usar hoje na edição, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou agora partir para um próximo clipe, tá? E aí você vai ver que é um clipe totalmente diferente desse. Que apesar dele ser um clipe que ele também é da Biscoito Fino, né? Do canal Biscoito Fino, só que ele já foi feito com animação. Você vai perceber, eu vou comentando aqui o que está acontecendo. Eu escolhi aqui a Ana Rato. Eu tive a oportunidade de gravar a Ana Rato com o Flávio Baurá, que é muitos anos. Aqui esse foi publicado em dezembro de 2021, né? Foi postado, está com 71 mil visualizações. É um clipe oficial da música Desistiu de Mim. Vamos ver. Isso aqui já é uma animação. Já vai ser bem diferente do outro. Foi gravado mesmo como um clipe. Olha só. Observe aqui as animações, né? Então, desde o começo, já mostra que é um clipe, é um clipe oficial. E ele já começa com figuras, texturas, uma arte que foi criada. Esse quadro aqui, ele é bem interessante, porque você tem a Ana, né? A cantora, você tem as bocas, que usaram aqui uma mesma boca, tá vendo? E foram, foi recortada essa boca, né? E foi usada aqui em vários ângulos diferentes. Um céu com nuvens e um prédio. Vamos lá, tá? Vamos seguir. Olha só. Lembra que eu falei dos enquadramentos? Viram um Big Close da Ana aqui nessa imagem atrás? Nós temos aqui o Big Close dela, né? Aí, isso aqui é um Big Close. Tá vendo? Tá cortando o queixo, tá cortando, tá bem rente na cabeça ali, né? Não tem teto nem nada. Tá cortando ali na boca, lá, cantando. E depois vai pra um plano americano. Vou comentando durante o clipe, né? Olha aqui, ó. Pegaram ela num chroma key, recortaram ela. Provavelmente foi gravado num chroma key com fundo. E agora eles estão usando as imagens dela pra poder criar várias. E aqui também pra ter um fundo, né? Esse fundo não é um fundo real. Aí colocaram nuvens ali sobre ela. Olha essa animação que interessante, né? Ela é gravada provavelmente num chroma key. Eles fazem um recorte. E eles colocam na edição. Essa edição é bem interessante porque você tem vários planos ali que estão no primeiro plano aqui, o fusca, né? Um fusca azul ali. Ele tá aqui, tá ali, tá ali. O mesmo, a mesma figura do fusca recortada. Eles foram colocando sobrepostas umas às outras. Ela menor lá, pertinho dela tem um fusca menorzinho. Aquelas imagens de São Paulo, aquele... parece o Copan, né? O prédio ali. Vários prédios. Uma construção ali de imagens com os prédios. Um céu azul ali atrás. E essas pedras que parecem pedras que estão aqui no caminho. Vamos ouvir mais um pouquinho. Eu vou parar aqui um pouquinho, né? Porque o vídeo vai seguir nesse aqui. Depois você pode assistir no YouTube. Eu vou colocar os links desses vídeos que eu estou mostrando, esses clipes. Vou colocar o link na descrição deste vídeo. E você pode assistir, né? Diretamente todos eles para ver novamente os comentários que eu fiz. E o que é que está acontecendo. Aqui, se a gente observar, ela tem mais algumas animações naquele esquema que eu falei. Interessante, né? Fundo verde. E aí... Várias sobreposições de telas aqui. Isso é interessante para pensar se você quer criar um vídeo usando essas animações também. Você grava o artista, né? Num fundo azul ou num fundo verde. Fundo de alguma cor que você possa depois recortar. Nesse caso aqui, ela tem ou está usando roupa azul, está usando roupa vermelha, roupa amarela. Então, provavelmente, o fundo dela era verde croma. Né? Apesar dos olhos dela. O perigo de cortar aqui, no caso, os olhos dela. Né? Mas fizeram um belo trabalho aqui de recortar aqui de croma. E aí você tem essa opção. No caso de ter a artista com um vídeo ali. Para você poder sobrepor imagens nela ou colocar imagens no fundo, atrás dela ali. Tá bom? Tem um outro vídeo que eu fiz que eu começo a dar uma introdução às edições. Eu vou colocar aqui no link também. Foi o vídeo que eu usei na edição do clipe de cenas. A oficina de clipe de cenas. Então, eu criei uma... Fui explicando um pouquinho da edição para que você pudesse ver. Vamos partir para o próximo clipe, né? O próximo clipe eu vou mostrar mais um. E aí depois a gente entra um pouco na questão da edição. Ele tem 10.109.000 visualizações nessa data, né? Então, a cantora que canta ele, ela tem 7.650.000 seguidores. E aqui, no caso, independente do gosto musical, os clipes dela fazem muito sucesso. Então, 10 milhões de visualizações nesse aqui, tá? É ela, Ludmilla, a Maria Angeli, o Topula Mascara. Eles estão cantando uma música chamada Socadona Fit, Mr. Vegas. É o clipe oficial também dessa música. O que eu quero mostrar com ele? Eu vou mostrar para vocês aqui. Porque às vezes você vai pegar uma letra de uma música e vai criar um clipe pensando naquela letra. Então, a música diz... Eu viajei milhares de quilômetros à tua procura. Eu atravessei o deserto. E aí você vai lá e coloca a viagem, coloca a estrada, coloca o deserto. E você vai construindo a história conforme ela acontece, com imagens, com cenas, com fotos. Ou você coloca um mapa e faz uma animação do carro atravessando o mapa do Brasil. São ideias que você pode ter em cima da letra da música, para ir contando essa história. Ok? E aqui eu tenho um outro clipe, que é um clipe que vai criar uma história de um submarino com mulheres, até onde eu entendi. E elas avistam através do periscópio. Ela olha pelo submarino e vai ver uma ilha. E nessa ilha estão os rapazes. E aí ela está cantando a música e vai acontecendo. E entra o ritmo, inclusive, um ritmo caribenho, um ritmo dançante aqui, em momentos de funk. Então, vamos dar uma assistidinha. A gente vai vendo. É muito dinheiro investido aqui, mas ficou muito bacana. Então, está aqui, olha. A imagem já do submarino. Está vendo a sombra ali do periscópio? Vamos ver. Vários recursos aqui que foram usados, que você pode pegar do clipe para colocar na sua ideia. Tá bom? Então, mais um aqui que eu queria mostrar. Nessa mesma atuada. Bom, aí eu quero falar agora um pouquinho da edição. Então, o que eu vou fazer? Só para ter essa ideia do que eu estou falando, eu vou mostrar para você agora um clipe. Que está no meu canal. Só tem 113 visualizações. Não foi divulgado esse trabalho. Mas é aqui do meu amigo Bedai. Então, nós temos aqui. Vou mostrar um pouquinho. É o show dele. Tá? Então, está aqui. Isso foi gravado num teatro. O show do Bedai. Nós colocamos uma câmera no palco. E mais as câmeras na plateia. Câmera geral. As câmeras detalhes. Quando Deus se desenhou. Ele estava namorando. Ah, não, 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 não. Chegou. Ah, ô, ô, ô. Quando Deus se desenhou. Ele estava namorando. Quando Deus se desenhou. Chega, Lucianinho. Chega aí. Vem cá, cara. Ele chama o convidado, né? Ele vai fazer a música dele. A beira do mar do amor. A beira do mar do amor. A beira do mar do amor. Lembra quando eu falei lá naquela música. Naquele clipe da Adriana. Que eu falei que faltava. Eu senti falta do enquadramento assim. Enquadramento do artista. Enquadramento dele cantando. Ele é o artista principal. A música é dele. Ele é o cantor. Então, normalmente a gente deixa uma câmera para o artista. E aí eu faço esse trabalho. No caso, eu estou gravando um show com plateia. Então, eu tenho uma câmera nele. O tempo todo acompanhando ele. Uma outra câmera fazendo o detalhe dos músicos. E mais uma câmera geral. Pegando tudo. Então, e mais uma quarta câmera que estava no palco. Com uma grande angular. No caso, uma câmera GoPro. Uma câmera discreta que você deixa ali no palco. Aqui dá para perceber essas câmeras, ó. A câmera grande angular. Aí a câmera que está fazendo a movimentação de câmera. O close. A câmera do close deles. Aqui a terceira câmera que está pegando os detalhes. Esse refrão, nós vamos usar ele para criar um pouquinho. Para trabalhar num projeto de edição. Então, está aqui também. O link está aqui na descrição do vídeo. Eu vou abrir o projeto. Um projeto de edição. No caso aqui, eu vou usar o programa Vegas. Que é o programa que eu uso para editar. O Vegas Pro 16. Já está na versão 19. Tem versões mais antigas. E é um programa leve. É um programa que roda fácil. Num computador. Em qualquer computador. Mas você tem inúmeras opções. Às vezes no próprio Windows. Ou no Mac. O que você usa. Já vem com algum programa de edição. Tá? Então, você vai escolher qual é o teu programa de edição. Aqui uma base só do programa. No outro vídeo eu explico mais profundamente o que que tem. Mas aqui eu tenho a timeline. Aqui eu tenho um preview. Da imagem que eu quero assistir. Aqui eu tenho efeitos. Project Media. Explore. Onde eu posso escolher os vídeos que eu quero. As transições de um vídeo para o outro. E aí nós vamos mexer um pouquinho com isso. Tem o outro vídeo aqui que está o link. De como editar alguns recursos que você pode usar. Tá bom? Dá uma olhada na descrição desse vídeo. E ali você tem uma iniciação. A edição aqui do programa Vegas. Na verdade pode ser qualquer programa. Eles vão ter sempre essa situação. De ter uma timeline. Onde você insere os vídeos. E neles você trabalha. Fazendo as transições. Nesse caso aqui. Se eu jogo aqui. Eu passo a ter uma transição entre o vídeo e outro. Eu estou trabalhando na mesma linha. E eu posso inserir mais linhas de vídeo. No caso. Onde eu posso colocar inúmeros vídeos. E inúmeras trilhas de áudio. Ok? Se você vai trabalhando com sobreposição. Você passa a ter aqui. As duas imagens em sobreposição. Conforme você trabalha com a transparência. Tá bom? Então. Vamos deixar aqui assim. Não é o que interessa agora. Eu separei um lugar aqui. Onde eu tenho o refrão dessa música. Quando Deus se desenhou. Ele estava namorando. Quando Deus se desenhou. Quando Deus se desenhou. Ele estava namorando. O que eu posso criar com isso? Nesse caso aqui. Eu tenho um show. Então eu tenho esse clipe. Que foi feito de um show musical. Mas eu vou imaginar que eu resolvesse fazer um clipe com essa música. Então eu tenho esse áudio. E aí eu vou trabalhar dentro de uma ideia. Então só para você ter assim uma. Te ajudar nisso. Inúmeras possibilidades. Né? Para você criar. Eu vou só mostrar aqui muito rapidamente. Como que seria feito isso. Então. Quando Deus te desenhou. Eu fiz aqui já uma pré-seleção. Então eu tenho aqui já no meu Explorer. Essas imagens de céu. Imagens de desenho. Imagens de namoro. De pessoas sentadas em namoro. Ideias de pôr do sol. Ideias da praia. Então com essas imagens. Eu posso ir criando. Dentro da frase. Quando Deus te desenhou. Ele estava namorando. Então. Quando Deus te desenhou. Então eu vou imaginar aqui. Que eu queira usar um céu. Então eu vou puxar para cá a figura do céu. Vou pegar a figura do desenho. Que eu separei também. Vou pegar uma. Uma de namoro aqui. Vamos escolher qualquer uma delas. Então de repente pegar esse. Essa daqui. Pronto. E aí puxei para cá também. Então eu tenho três figuras aqui. E aí eu vou. Ele vai falar na beira do mar. Né? Então na beira do mar. Então eu vou pegar aqui uma. Uma figura de mar aqui. Eu estou trabalhando com figuras. Mas eu poderia estar trabalhando com. Vídeos. Ok? Então vamos pegar essas figuras aqui. E vou fazer. Começar a criar com elas. Né? Vou selecionar todas elas aqui de uma vez. Vou arrastar para cá. Onde eu tenho essa. Essa brincadeira. Esse jogo que nós vamos fazer aqui da edição. Né? Então. Eu estou aqui. Peguei uma. Mais para cá. Aqui. Vou pegar isso aqui. Esse começo que ele está falando aqui. Mais para cá. Aí eu vou fazer uma sobreposição. Vou pegar a figura de quando Deus te desenhou. Ele estava namorando. Vou pegar a figura. Essas figuras. Elas já estão no enquadramento. Né? Da tela. Pode ser que alguma não esteja. A gente vai trabalhar no enquadramento. Aqui ele começa a frase. Se eu deixar assim. Eu vou ter um corte seco. Posso deixar o corte seco? Posso. Ou posso fazer uma transição. Então. Se eu quiser uma transição. Posso deixá-la nesse formato. Ou escolher uma mais suave. E aí eu posso ver. Ó. Fui revelando devagar. Então. Quando Deus te desenhou. Tá aqui. Né? E aí. Ele estava namorando. Então. Eu vou pegar o namoro. E vou jogar o namoro aqui. Tá? Mesma situação. Olha aqui. Nesse caso. Tá vendo a figura que eu falei? Eu só tenho essa figura aqui. Ela está. Ela está num formato. Eu joguei aqui. Para deixar só ela. Tá? Solo. Então. Eu dei esse recurso aqui. E aí. Eu só. Ela não está no formato 16 por 9. Ou seja. Ela não enche a tela. Mas o que me interessa. É o namoro. Então. O que eu vou fazer? Eu vou aqui. Nesse recurso. No caso aqui. Lá na outra. No outro vídeo. Eu explico tudo. Tá? Vou mudar o enquadramento dele. Está aqui em posição. Ou máscara. No caso. Eu vou usar a posição. A máscara seria. Se eu quisesse pegar. Só um trechinho desse desenho. Mas no caso. Eu quero usar ele todo. Em 16 por 9. Olha só o que aconteceu. Tá? Ele enche para mim a tela. Isso me dá a possibilidade de fazer movimento de pan. Né? Então. Uma pan vertical aqui no caso. A gente pode usar. Por enquanto. Vamos só fazer os recordes. Vou tirar o solo. Um pouquinho mais para cá. Mesma coisa. Vou fazer também um fade aqui. Tá? Uma transição. Vou escolher uma suave. Ele estava namorando. Então. Mesma coisa. Vou tirar agora aqui. Vou reduzir. Eu estou reduzindo essas figuras. Que eu já usei as três. E aí ele vai vir de novo quando Deus te desenhou. Então o que eu faço? Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar lá mais figuras. Né? No caso do desenho aqui agora do olho. Vou puxar mais essa para cá. Vou puxar quando Deus te desenhou. Ele estava namorando. Então eu quero agora puxar direto aqui já. Aqui estava namorando na beira do mar. Pronto. Essa figura aqui. Então vamos ver o que acontece. Ó. Quando Deus te desenhou. Vai falar aqui. Então o que eu vou fazer? Vou colocar de novo a transição. E vou. Ver o que que acontece. Ele estava namorando. Quando Deus te desenhou. É Guilherme. Ele estava. Ele estava namorando. Então ele estava namorando. Eu estou fechando aqui um pouco mais também. Vou colocar aqui a transição. Se não for aqui a gente muda de lugar. Tá? Ó. É Guilherme. Ele estava. Estava namorando. Estou arrastando para cá. Mesma coisa. Eu tenho aqui a imagem que no caso ela não bate com o enquadramento. Então o que eu faço? Vou aqui no pancrop. E altero para 16 por 9. Então ele vai encher a tela toda para mim. Tá? Esse é o começo do começo da edição. Então vem aqui. Aqui eu só encaixei. Arrasto para lá. Arrasto para cá. Aqui é onde eu quero começar. Então. Ele estava namorando na beira do mar. Na beira do mar. Usei uma imagem na beira do mar aqui. Dessa. Eu quero pôr mais uma aqui. Então como eu estou falando dela. Do namoro dela. Eu vou puxar essa praia aqui. E vou jogar para cá. Tá? Arrasto para cá. Isso porque eu estou trabalhando com o Explorer. Eu poderia usar essa aba aqui. O Explorer. Escolher direto aqui já o que eu quero. A pasta que eu quero no caso. E ela vai aparecer aqui para mim. E eu arrasto daqui direto também. Tá? Isso são maneiras, formas de trabalhar. Então fiz um outro fade ali. Vamos ver como ficou. Mesma situação. Eu tenho aqui uma figura. Que eu vou ter que mudar o enquadramento dela. Então. Escolho aqui na posição. Escolho. 16 por 9. E aí. Mudei para cá. Tá? É. Aqui. Se eu clico dentro dessa área. E vou na seta aqui. Eu posso arrastar o mouse. E eu posso descer aqui. Tá? Por enquanto eu vou deixar assim. Ó. Então. Aqui eu tenho. Na beira do mar. Uma vez. A segunda vez eu quero mostrar. Ela. Essa transição aqui dela na praia. Na beira do mar. Do amor. Tá vendo? E vai ter mais uma vez na beira do mar. Eu posso fazer a mesma coisa. Escolher a figura que eu quero ali. E vou trazer uma. Uma praia aqui na beira do mar. Vamos pôr esse pôr do sol aqui. Que tá bonito também. Já vou verificar se o enquadramento tá correto. Ela não tá. Tá sobrando. Então eu. É uma foto quadrada. Eu venho aqui e coloco ela. Na tela toda. Tá? Apenas por uma questão estética. De opção. Poderia ser a quadrada? Poderia ser a quadrada. Tá? Aqui. Vou fazer um fade um pouco maior aqui. De quase dois segundos. E aí eu arrasto pra cá. Pra aumentar essa imagem. Então até aqui. Pronto. Fizemos o refrão. Pra você ter uma ideia de como funciona. Vamos pegar esse trecho aqui. Aí eu vou fazer agora alguns recursos aqui. Vamos ver só como ficou. Pra gente poder acompanhar, né? Então tá aqui. A qualidade, claro que é uma foto. Uma foto de internet com 100k bytes. Uma foto, né? Pobre. Mas é só pra você ter ideia do que dá pra você fazer. Eu fui na praia. Eu fiz imagens. Então eu tenho as imagens do mar aqui, do arpoador, com pessoas caminhando. Então eu poderia usar esse vídeo, por exemplo. Você pode pegar o teu celular e fazer uma imagem da música que você quer. Se a música fala de passarinho, se a música fala de amor, de natureza. Você cria conforme a tua ideia. Eu tô só dando o básico do básico pra você trabalhar dentro da ideia e começar a fazer clipes musicais. Você conhece um dos maiores produtores de clipes musicais do Brasil que pegou uma grana, foi estudar cinema, foi entender sobre os enquadramentos, entender sobre como é a linguagem cinematográfica. Entendendo tudo isso, ele foi fazer clipes musicais, né? Falando com a Dzilla. E eu gostei de uma entrevista que ele conta com a Karol Conká, que eles foram pra Tóquio fazer o clipe dela lá no Japão. E ele levou câmera na mochila e chegou lá com ela e fez um belo clipe, né? Dentro da ideia da cabeça dele, com imagens dela cantando. Então canta num lugar, canta no outro, canta num lugar. Ela nem canta, na verdade. Você coloca a música pra tocar, porque aquela música, aquela trilha que você usou, ela vai servir pra você poder sincronizar todas as imagens que você fez. Então, normalmente você faz um clipe musical assim. A música que toca é sempre a mesma. Por isso que quando você vai gravar banda, o ideal é você gravar a banda com eles tocando, mas tocando com a música tocando, pra eles acompanharem a música. Porque senão, cada hora ele toca de um jeito. Aí o baterista toca diferente do que tá gravado, depois você vai ter problema na edição. Dá pra resolver? Dá. Mas vai dar muito mais trabalho. O ideal é, toca sempre a música onde você for gravar. A pessoa vai cantar numa praça. Vai lá, põe um rádio lá, põe uma música lá. E aí ele canta o que tá lá tocando no rádio. Porque o teu áudio depois vai ser aquele. Você vai usar o áudio base da música, limpinha, e aí você sincroniza na edição. Tá bom? Fica a dica. Ok? Vamos dar mais uma olhadinha no nosso projeto aqui. Só uma base bem básica de um projeto do que poderia ser feito. Tá? Então vamos lá. Tá aqui. Então esse eu tenho esse céu aqui movimentando. Posso fazer um movimento de zoom nesse céu aqui, tá? Então eu quero fazer esse céu até onde ele some aqui. Eu vou fazer um movimento de zoom nele, tá? Então vou usar um zoom, nesse caso aqui, um zoom centralizado. Tá? Então, olha como fica. A figura de quando Deus te desenhou é uma figura que ela está, né, aparecendo em fade. E ela vem até esse ponto aqui. Ok? Eu sei que eu tô vendo ali por causa desse, dessa transição aqui. Tá? Então o que que eu fiz? Só pra mostrar mais pra você. Eu vou pegar esse ponto aqui dessa transição, que é onde eu tenho esse enquadramento aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou criar um outro enquadramento aqui, né, pra eu poder ter uma movimentação. Então o que que eu fiz? Aqui eu vou terminar com o desenho aqui dela. E aqui eu quero começar com o movimento, no caso aqui, do desenho. Então tá aqui uma mão, vou começar daqui pra lá. Ele vai dali pra cá. Tá? Quando eu mexo no enquadramento, eu criei algo novo ali. Vamos ver como ficou? Então, como não revelou muito ali do desenho, eu vou mudar o enquadramento. Eu vou pegar esse primeiro ponto aqui, que eu usei, e já vou colocar o lápis aqui do desenho, pra daqui eu vou abrir. Vou pegar até mais aqui, a partir de um close, daqui do desenho, tá, pra esse maior aqui que eu tenho, ela toda aqui, o desenho todo e a mão inclusive, tá? Vou fazer até maior aqui, ok? Então, olha só, temos, vamos ver como ficou? Aqui nós temos o namorando aqui dos dois, aqui dos dois menininhos, né? Eu posso fazer várias coisas aqui, tá? Aqui eu vou usar ele todo até o final. Então eu vou fazer uma marca final aqui, de onde eu quero chegar. E aí eu vou descer um pouquinho mais aqui o menininho, eu cliquei aqui dentro com a setinha aqui, eu vou colocar os dois todos no quadro, aqui os dois. Vou jogar pro final. E aqui no começo, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar um pouco mais esse enquadramento, então eu vou fazer uma pan vertical abrindo o enquadramento. Então eu tenho aqui, eu vou revelar que os dois estão namorando ali, tá? Então eu venho aqui dessa paisagem do céu e vou revelar os dois namorando ali. Vamos ver como fica? Ok, ficou bom? Gostei, então. Quando Deus te desenhou, quando Deus te desenhou, eu tenho essa figura toda aqui, que vem desde aqui, tá? Então eu posso até já ter uma referência aqui, ó, já deixar o começo da figura pra cá, pra eu ter a referência pra poder fazer a movimentação. Então, mesma coisa, eu tenho aqui, Deus se desenhou, eu posso partir, eu vou fazer uma bem, bem, bem exagerada agora aqui, tá? Que eu tenho aqui a figura toda do olho, né? Vou fechá-la um pouquinho mais e usar mais o caso aqui, a mão, tá? Então, tô movimentando, é só movimento, ó, peguei, eu vou deixar o final assim e o começo eu vou pegar a pontinha do lápis ali. Então eu vou fechar muito esse enquadramento aqui. Eu posso começar do olho também, né? Olha, uma ideia nova que surgiu aqui, tá vendo? Vou começar de dentro do olho, da íris, e ele vai abrir pro desenho. Vamos ver como fica. Como são só fotos, eu não consigo usar muito a questão do vídeo, né? Quando eu tenho vídeo, aí eu consigo ter mais o que eu já criei com o vídeo. O vídeo já é imagem em movimento. Nesse caso, nós estamos usando fotos, figuras. Lembrando que vídeo, cinema, televisão, é imagem em movimento. Então, eu posso ter uma imagem de alguém parado, e aí eu coloco o vento, um capim, alguma coisa, uma árvore balançando, né? Um passarinho que passa voando, então eu gero movimento naquela imagem, né? Não precisa a pessoa estar se movimentando, a pessoa pode estar parada. Posso ter alguém debruçado num bar, alguma coisa ali, pensando, de repente o olho dele pisca, né? Tem uma imagem em movimento. Porque não é fotografia. Fotografia é um instante. É uma imagem parada. Nesse caso, nós estamos trabalhando tudo aqui com figuras, com fotografias ou figuras, que são imagens paradas. Eu vou colocar isso em movimento, tá bom? Então, por isso que eu estou fazendo esse movimento de zoom, fazendo movimento de panorâmica. Estou fazendo os movimentos que seriam da câmera, eu estou fazendo na edição. Vamos ver como ficou. Aqui vai ter esse casal na beira do mar, namorando. Então, o que eu vou fazer? Vou propor, vou fazer uma panorâmica horizontal, né? Fazer uma panorâmica. Então, é aquele movimento que eu faria, né? Mostrando na horizontal, uma panorâmica horizontal. O vídeo, ele está todo assim já. Então, eu vou abrir o enquadramento dele. Vou fazer o quê? Eu vou diminuir para eu poder ter margem, tá? E aí, eu venho aqui no comecinho, onde eu quero, o início, né? Dos dois namorando aqui, esse céu maravilhoso. E eu vou aqui para o final e arrasto na mesma linha. Vou até diminuir aqui o zoom. E vou com a setinha e jogo lá para o final, tá? Olha lá. Ele vai deslocando com a seta. Eu vou deslocar para ficar na mesma linha. Uma panorâmica horizontal, sem mudança no eixo vertical. No caso aqui, ficou muita paisagem e pouco casal. Então, eu vou voltar um pouquinho, tá? Para eles ainda ficarem no quadro. Vai ficar lento, vai ficar uma panorâmica leve, tá? Eu acho, né? O tempo que eu tenho aqui, só tenho seis segundos de imagem. Então, é... Gostaram? Aí, quer ver como é que fica? O que é um detalhe, né? Eu deixei isso aqui mesmo. Eu separei as imagens anteriormente, claro. Mas vocês viram que nem as imagens eu tinha escolhido. Eu estou fazendo agora, com você, exatamente um clipe musical. Ah, mas é só o refrão. Claro, se for fazer a música toda, a gente vai ter um vídeo aqui de oito horas, né? Ou mais. Mas é isso. É só para que você tenha uma ideia do que dá para fazer. No seu programa de edição, primeiro você pensa o que eu quero fazer. Nesse caso aqui, eu peguei o vídeo, que eu já tinha até do meu amigo. Ah, mas eu posso mostrar a banda também? Você pode gravar ele cantando no show e momentos desse show eu entro com a imagem da praia, a imagem da garota caminhando na praia, a imagem do céu, de alguém desenhando, de alguém pintando. Vai da tua criatividade, tá bom? Então crie, não tenha medo de criar, você vai criando. Eu estou criando agora aqui com você. Eu estou gravando esse vídeo, fazendo essa oficina, dando essa oficina, criando exatamente agora. Provavelmente não vai ficar uma maravilha, mas é só para você ter a ideia, tá bom? Então vamos só para a gente fechar, finalizar, né? Fechar o ciclo. E aqui eu tenho uma imagem com uma ótima qualidade. Dá para perceber que a imagem é de uma boa qualidade, melhor que as outras, né? Algumas ali são até figuras, são desenhos mesmo. E aqui como é que eu quero revelar essa imagem dessa menina na praia? Eu tenho um monte de possibilidades. Eu posso fazer zoom in, né? Eu posso fazer zoom out. No zoom in eu vou fechando. No zoom out eu vou abrindo. Eu posso fazer panorâmica horizontal, posso fazer pan vertical. O que você quer fazer? Diversas maneiras de esmaecer isso maior, para aparecer até mais devagar. O que eu vou fazer aqui? Eu posso aumentar esse fade dela. Vai revelando mais devagar. E vai um monte de possibilidades. Posso revelar ela depois, né? Posso revelar que ela está ali depois. Então vamos fazer isso. Revelar que ela está ali depois. Então eu jogo aqui uma marca para deixar o final da imagem com ela. E o começo eu vou fechar e vou jogar só para o mar. Então eu tenho aqui só a figura do mar. Só a praia no caso. Um pouco de céu. E a figura da praia. Tá? E aí vai revelar que ela está ali. Vamos ver como ficou? E esse final aqui, para deixar o encerramento mais suave, eu vou fazer apenas um pequeno zoom in. Bem leve, ó. Um pouquinho a coisa mesmo. Tá? Bem pouquinho. Fechei um pouquinho só o enquadramento. Vai ver que ele vai ficar bem lentinho. Né? Ok? O que eu faço aqui? Marco tudo isso. Seleciono. É isso mesmo? Está aprovado? Eu coloco. Faço um clipe só. Como eu acabei de criar ele agora, não vou perder tempo renderizando, finalizando o vídeo. Caso fosse fazer isso, você vai selecionar o trecho que você quer, no caso a música toda. Né? Se fosse a música toda. E esse trecho que está aqui, eu escolho uma forma de renderizar esse clipe aqui. Tá? Pode ser. Tem diversas maneiras de fazer isso. São formatos que você vai escolher para renderizar. MP4, MP4, MUVI, MXF, por aí vai, tá? No caso, são formatos de vídeo. M4A, vários formatos. Alguns que vêm, inclusive, no celular hoje em dia. Então, só para a gente se divertir um pouquinho, eu vou fazer o render desse vídeo, tá? Para a gente poder ter a experiência de ver como que é o desenho de Deus, esse trecho aqui da oficina, tá? Enquanto renderiza, eu vou explicando algumas coisinhas para vocês, tá? Quando está renderizando, só para ver um pouquinho o projeto, está acontecendo. E eu tenho essa imagem lá do vídeo renderizando. Coloquei 2 MBps, que é super fraquinho. Mantive 1920x1080, que é o tamanho da tela Full HD. Então, ele vai fazendo e ele vai ser rápido. Vai dar um minuto e pouco, dependendo da velocidade do seu computador, a quantidade de memória, o processador. E a quantidade de imagem que você colocou, ele vai demorar um pouco mais, tá? Então, o que você pode fazer? Aqui na descrição, você tem o meu contato. Você tem os comentários do vídeo, onde você pode colocar ali como você está fazendo, como você está realizando, que programa você está usando. E os comentários podem servir para ajudar outras pessoas também, né? Que vão assistir essa oficina e que vão querer começar a produzir vídeo, ok? Fazer o seu clipe musical ou fazer o clipe de cenas lá do outro vídeo. Eu vou deixar aqui para você um link também de um formulário. Por que o Forms, né? O formulário para você clicar ali e colocar seu nome, colocar seu e-mail, colocar um contato de telefone, de preferência de WhatsApp, onde a gente vai poder se comunicar. Eu vou mandar para você um e-mail, eu vou mandar um WhatsApp. Não vou te cobrar nada, não é? Não estou vendendo o curso, não é nada disso. É só para que você possa ter uma linha de contato direta comigo, para você também tirar suas dúvidas. E eu vou te mandar um convite em algum momento para a gente fazer uma live, através de alguma plataforma, a gente poder reunir todo mundo que vai estar participando dessa oficina, para a gente poder trocar ideias. Então, aí as pessoas vão poder ensinar aquilo que já aprenderam e uma troca de conhecimentos. Eu, com certeza, vou aprender muito com todos vocês, tá bom? Vamos fazer isso? Então, deixe aqui o seu like no vídeo, se você gostou. Deixe o seu comentário da oficina. E, se você quiser, preencha esse formulário, para que eu possa te convidar para participar da nossa reunião online, né? E poder trocar informações e ver até onde você foi com o conhecimento dessa oficina. Tomara que, em breve, eu assista algum clipe de muito sucesso e você que tenha feito e te despertou o interesse em fazer esses clipes através dessa oficina. Tá bom? Fica aqui o meu convite. Para a gente encerrar a nossa oficina, eu vou mostrar agora aqui para vocês alguns clipes que estão na internet, que são, assim, grande sucesso. Então, eu vou começar aqui por um que é uma super produção, uma mega, é um clipe musical que poderia ser um curta-metragem de Hollywood. Tem capotamento, tem explosão de carro, tem uma história que é contada. Você pega a letra da música, a única coisa que tem é que tem uma mulher. Tirando essa história de que tem uma mulher e essa mulher está e o cara é apaixonado pela mulher, eles criaram uma história muito interessante. Quando eu comecei a ver o clipe, eu falei, por que ele está com uma arma na mão? O que tem a ver uma arma na mão? Aí eu fui assistindo de novo e vi que ele é um policial e ele está com a arma e está sofrendo porque a mulher que ele se apaixonou, e aí você vai assistir o clipe todo para você entender o que é que acontece. Mas eu vou mostrar o começo dele aqui. Na descrição do vídeo tem o link para o clipe todo, tá? Está aqui então, só para você ver. É o canal do YouTube do Luan Santana. 11 milhões e 300 mil inscritos. A música é a Morena, o clipe oficial. Nessa data de hoje ele tem 140 milhões e 800 mil visualizações. Está quase igual os vídeos do meu canal. 140, 160 visualizações. O dele é 140 milhões de visualizações, né? Parabéns Luan Santana, parabéns tua equipe. O vídeo é realmente uma produção cinematográfica maravilhosa. Vamos assistir um pouquinho e depois você assiste ele todo. Eu não posso deixar de comentar, né? Ele começa com um jornal fictício de São Paulo, uma algema na mesa, um grampeador, é uma mesa com um destaque aqui, com uma manchete. Policial prende assaltante de colar avaliado em 2 milhões de reais. Está aqui mostrando essa prisão, consultoria. Então, assim, fala aqui que a Polícia Federal identifica que ele é um policial federal. Só que só parando a imagem, porque na hora que você assiste pela primeira vez, não dá para ver todos esses detalhes, tá? Isso é clipe, por isso que é assim. Ganhou uma medalha. Perceba que o vídeo eles usam o tempo todo o azul e o vermelho da luz, né? Da polícia, né? Da sirene. A história da gente não estava onde está O que eu dei para você Tudo Tudo que eu tinha para dar E do que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Viu aquele traveling? Mostrou aqui, né? O traveling que eu falei Que a câmera está em movimento aqui Olha aqui, ó Tá o traveling Muito movimento, câmera viva, né? Câmera como se fosse a câmera na mão mesmo É aquela imagem viva Interessante, né? Porque você tem A música está sendo tocada, né? A trilha E aí eles usam O som do vidro quebrando Da vitrine, né? Quando ele bate e estilhaça Isso é mostrado no áudio É colocado Isso dá mais vida para o clipe Porque como é um clipe de ação É um clipe musical De uma música da morena Mas eles mostram o vidro quebrando Isso dá um impacto maior No clipe O que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura Eu lembro da morena É riquíssimo aqui Essa cena Quando eles colocam os blackouts Eles vão mostrando ele Ele pega o bandido no caso E aí vai mostrando Através de blackouts De blacks, né? De fadeouts Onde vai ficando escuro Então você não vê A luta toda Quando revela só Você vai ver que ele já Já perdeu a arma, né? Ele perdeu para o bandido, né? Se até deitado no colo da loura Eu lembro da morena Farei no segundo exato Que os seus lábios falsos Tocarão os meus Sempre que alguém Fica até vertiginoso, né? Essa coisa da câmera viva, né? Chama o ponto de vista, né? Eles usam o ponto de vista E fazendo essa coisa da câmera em movimento Muito, muito usada Então você fica o tempo todo ali Acompanhando como se você estivesse Vendo a cena acontecer E aí vem uma perseguição de carro aqui Que realmente Feita por, assim Pessoal de Hollywood mesmo Porque, assim É uma perseguição policial Com capotamento Com carro andando de ré Com imagens de viaduto Eu gostaria muito De ver Luan Santana O making of desse clique Então, se tiver Se alguém achar esse making of Me mostre Se não foi feito o making of Por favor Equipe do Luan Santana Produza o making of Porque realmente Será uma aula de cinema pra gente Pra gente poder discutir E usar E fazer até uma oficina disso Eu vou deixar esse final Pra você ficar instigado Pra você procurar esse final No YouTube Aqui no link tem No link na descrição do vídeo E aí você assista todo ele E aí eu vou partir agora Pra, né Falei em 140 milhões de visualizações Agora eu resolvi pegar Algum internacional Eu vou partir direto pra ele aqui Deixar até tocar a musiquinha dele Tem 469 milhões De visualizações O outro dele Que tem também Que é o Baby Tem Somente Nessa data 2 bilhões 2 bilhões 668 milhões De visualizações E paralelo a ele cantando Eu tenho uma situação Uma história que está acontecendo Num boliche Que ele jogou Que a menina está jogando E aí ele tenta puxar a menina A menina recusa E ele vai cantando A música do Baby pra ela E aí você vai ver O final do vídeo, né Então Aqui no link Na descrição Aqui na descrição do vídeo Os links Pra você poder Assistir todo O material Que nós produzimos aqui E pra poder fechar Como eu prometi, né Nós vamos assistir agora Desenho de Deus O vídeo que você ajudou a fazer Na oficina Aqui Então vamos assistir juntos Aqui como que ficou O nosso vídeo Tempo dentro Para me ter mais valor Quando Deus se desenhou Ele estava namorando Quando Deus se desenhou Ele estava namorando Na beira do mar Na beira do mar É isso aí Muito bem Então eu queria assim Deixar esse trechinho, né Do vídeo aí Que nós fizemos Que é uma frase musical É o refrão dessa música Do meu amigo Bedai Desenho de Deus Mas só pra reforçar Pra você Que você pode fazer isso Com qualquer música Música que você gosta Você escolhe a música Que você gosta E aí você pensa Decide o que eu vou fazer Com essa música E aí você pode gravar O artista ou não Você pode criar O clipe musical Você pode desenhar Se você sabe desenhar Você pode fotografar Os recursos de edição Com animação Com o que você quiser E às vezes com uma flor Com um jardim florido Dá pra você criar muita coisa E aí você explorar Os seus canais As suas redes sociais Usando esse tipo Depende de onde você for postar Você não vai conseguir monetizar Ou então vai ser barrado Porque algumas músicas O YouTube, por exemplo Não permite que você utilize Então seria ideal Você pegar primeiro essa música Posta no YouTube E aí você já vai ver Se ela vai ser liberada ou não Aí depois você apaga aquele vídeo E faz o teu clipe Com a mesma música Usando a música Mas consulta antes Se ela está liberada A melhor forma de saber isso É pegar a música Põe uma imagem Qualquer parada mesmo ali E posta um videozinho Não listado No YouTube E aí você vai saber Se o YouTube bloquear ele Se o YouTube liberar Ou mesmo com direitos autorais Falar que não tem problema nenhum Aí você usa a mesma música E faz o teu clipe E aí você posta Publica ela pra gente Manda o link Que eu quero assistir Tá bom? Vou ficar bastante orgulhoso De você Espero que tenha sido útil Espero que você aproveite bastante Lembrando que tem esse vídeo Oficina de Clipes Musicais Tem o outro vídeo Que é o Oficina de Clipes de Cenas E tem também o outro vídeo Que é uma iniciação A edição Que eu gravei Enquanto eu estava editando O Clipes de Cenas Espero que tenha sido útil Você aproveite bastante E nos vemos Numa próxima oportunidade Tá bom? Um abraço Até a próxima Tchau